Vossa Excelência, que intencionalmente ou não enganou milhões de brasileiros, tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. Não cabe uma pessoa com as acusações graves como essa ser o chefe da Polícia Federal. E segundo, peça desculpa ao povo brasileiro. Busque aquilo que pode ter feito de positivo, mas peça desculpa, inclusive, por ter caçado o voto de milhões de brasileiros que queriam eleger outro presidente da República, que está preso lá em Curitiba, e não esse que aí está. Senador, desculpe, as afirmações são bastante ofensivas, eu vou declinar de responder.